O que é o meu amor? O que é o meu amor? O que é o meu amor? Outra dia a vã, onde há de si, onde há de estar Os olhos tão diferentes, começa a se comportar E eu não quero amar, ou outra naquê, ou outra em três sentada E eu não quero ver, uma das que eu não quero E eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver E eu não quero ver, eu não quero ver, eu não quero ver